E aí pessoal, eu sou o GCR, muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse você vai resolver o problema, o erro de desconexão no servidor quando você está jogando Among Us no Android ou no iOS. Vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir eu peço que você deixe seu like, caso você não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber as atualizações e notificações de vídeos sempre que eu postar aqui no canal. Combinado? Então vamos aí para a primeira dica. Apesar dessa dica parecer simples, ela pode surtir efeito aí para resolver esse problema. Que nesse caso, depois que você digitar aí o nickname, o nome ali do usuário, você clica aqui no globozinho do idioma e depois escolha a opção Ásia, tá? Geralmente por padrão vem norte-americano, você coloca no idioma Ásia. E depois tente aí executar o game e verificar se com essa dica você conseguiu jogar sem problema. Bom, caso ainda persista, então continue assistindo e vá para a segunda dica. que nesse caso é você acessar as configurações do seu dispositivo, vir na opção Aplicativos, localizar o app do game, clicando sobre o mesmo, vem em Armazenamento, limpe o cache e também os dados. Beleza pessoal? Bom, depois disso, execute o game e verifique se o problema foi corrigido. Se persistir, continue assistindo então e execute a terceira dica. Que nesse caso você vai baixar uma VPN, eu sugiro essa aqui para vocês, a Thunder VPN. Faça a instalação aí pela Play Store. Ao terminar, abra, aceite aí os termos de serviço. Clique nesse raiozinho no canto superior direito e depois escolha um servidor. Prontinho, servidor conectado. Agora basta você minimizar a página do VPN, tá? Não é fechar, minimizar e depois executar o game Amogus. Acredito que com uma dessas dicas você irá jogar aí sem problema nenhum. Bom, se o erro persistir, possa ser que seja algum problema referente à sua conexão, tá pessoal? Se você utiliza Wi-Fi para jogar, se você utiliza Wi-Fi para jogar online, ou por dados, dados da sua operadora, possa ser que o problema seja referente à sua conexão, à sua internet. Beleza, aí você tem que verificar se não é algum problema no molde da sua casa, da sua internet, ou na central que fornece conexão para você. Aí você tem que entrar em contato e tentar resolver lá, beleza? Bom pessoal, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo, com essas dicas. Caso você não seja inscrito, inscreva-se, ative o sininho para sempre receber as atualizações e notificações sempre que eu postar aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos que têm esse problema. Não esqueça de comentar se você conseguiu aqui abaixo do vídeo. Nos vemos no próximo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho